Você baixa, você baixa? Opa, chegou já. Tá bom, galera. Tá no tempo. Boa. Então, bom, deixa eu apresentar o Yanaga, né, que os outros já apresentei. Então, o Yanaga foi meu professor. Ótimo professor, diga-se de passagem. Eu lamento não ter aproveitado tudo que eu poderia ter aproveitado. Essa é a verdade, tá? Enfim, não tô morto, né? Tentando recuperar. Ele é diretor de experiência do desenvolvedor na Red Hat, Java Channel, Microsoft MVP, TDC, Rockstar, Developer, Teacher, foi meu professor, inclusive, e Enabler. E hoje ele vai falar aqui um pouco sobre o mercado open source com uma perspectiva diferente do que estamos acostumados. É que é uma visão que eu tava pensando quando eu serviço de um grande player, né, do mercado open source, que é a Red Hat. Nós geralmente pensamos ali como desenvolvedores, e eles pensam como eles conseguem atingir desenvolvedores, né? Acho que é, inverte um pouco a visão. E eu achei muito boa a sugestão do painel, então, vamos nessa. Então, Guilherme, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com você nessa noite de sábado, junto com o Elton, junto com o Sebastião também, ou o Sebas ali, tô pegando só, só lendo a legenda ali. É, nessa noite de Halloween, né, eu tinha esquecido, hoje é Halloween, mas por causa da pandemia, eu até dei uma voltinha aqui ao redor de casa, quase, não vi crianças, e até o pessoal que tinha colocado os doces na porta da casa ali, via as cestinhas todas cheias. Então, com o negócio da pandemia, não teve Halloween de verdade, né? Um monte de criança ficou sem doce, e o pessoal, os adultos, né, os mais velhos aí, que gostam de ficar distribuindo, é muito legal, né, ver os pessoal, os idosos, né, eles gostam de ficar na porta distribuindo os doces pra criança, o pessoal ficou com os doces na mão. Mesmo meu filho caçula, tá ficando grande já, né, já tá com 11, um dos últimos Halloweens dele, a gente comprou doce pra ele e deu aqui em casa. Então, esse foi o Halloween, não teve travessuras ou gostosuras. Mas falando de travessuras ou gostosuras, já que a gente tá falando desse negócio de open source, eu vou falar pra vocês a perspectiva, porque eu sempre fui um apaixonado por software livre, desde que conheci como funcionava, né, sempre fui um amante dessas liberdades. Então, primeiro veio aquele negócio de software livre, depois veio até a definição do que é open source, e dentro de toda essa caminhada, a gente teve o que hoje a gente conhece como Linux, e talvez o maior expoente, a distribuição de Linux mais usada e mais conhecida do mundo, acabe sendo a da Red Hat. E a Red Hat, inclusive, hoje eu moro aqui em Raleigh, na Carolina do Norte, e essa paixão que a gente tem pelas coisas que começam na universidade, os desenvolvedores ali, o Red Hat Linux nasceu aqui dentro da NC State, que é a Universidade Estadual da Carolina do Norte, que fica aqui em Raleigh. Então, a Red Hat, que é o cara do chapéu vermelho, é porque um dos fundadores da Red Hat, ele sempre usava um boné vermelho, ele era fã de beisebol, sempre usava um boné vermelho, e quando alguém tinha algum problema no computador, chamava, chama o cara do chapéu vermelho. Daí, quando ele resolveu fundar a empresa, falava, vou chamar de Red Hat. E aí começou, inclusive, tem o meu chapéu aqui, que está aqui no fundo. Eu só não uso porque, infelizmente, eu tenho um problema, que minha cabeça é um pouco avantajada, e a história, eu tive que esperar. Teve um problema no fornecedor, eu esperei quase um ano para receber o chapéu. Daí, quando eu recebi o e-mail, ó, encomende o seu chapéu. Fui lá, todo contente, abriu o e-mail e falo assim, instruções, cata uma fita métrica e mede a cabeça. E fui lá, bacana, 63 centímetros. Fui lá no site, dá para pedir o chapéu. O maior chapéu que eles fabricam tem 61 centímetros. Ou seja, não entra na minha cabeça. Então, já fiquei, então ficou de decoração ali na minha estante. Mas é legal falar da turma do chapéu vermelho, porque aqui, quando a gente anda com camiseta ou coisa assim, estilo chapéu vermelho, porque aqui nos Estados Unidos em particular, a gente está com um problema com a conotação negativa dos chapéus vermelhos, né? Porque aqui tem o pessoal do MAGA, o pessoal que apoia o Trump. Então, toda hora, quando alguém pergunta, ah, você é a turma do chapéu vermelho? Eu falo assim, não, calma aí, que é outro chapéu vermelho. A gente não tem nada a ver com política, a gente é uma empresa de software. Então, tem a galera do chapéu vermelho e tem também o que a gente chama de white hats e os black hats, que são os hackers do bem e os hackers do mal. A gente é o Red Hat, que é uma empresa de software. Então, é aí que começou a história do Red Hat. E eu acho que é interessante, já que a discussão é sobre open source, porque a Red Hat se tornou a maior empresa de software open source do mundo. Há dois anos, quase, acho que já deu dois anos, a IBM pagou 34 bilhões de dólares pela Red Hat, ou seja, a IBM pagou 34 bilhões de dólares por uma empresa que não tem propriedade intelectual, cujo todo o patrimônio é o software que ela desenvolve e o software está todo disponível no GitHub. Então, daí começa, para quem não entende muito o que é open source, vai pensar, peraí, o que eles pagaram então? Por que pagaram 34 bilhões de dólares por um negócio que você pode pegar de graça? Tem vários fatores. Claro que tem a marca da Red Hat, tem a carteira, mas depois avaliando a carteira da Red Hat, que é a carteira de clientes, quase todos os clientes da Red Hat são clientes da IBM também. Então, a IBM não ganhou carteira comprando a Red Hat. Então, hoje, analisando depois do que aconteceu, a IBM acabou comprando, pagou 34 bilhões de dólares pelos, na época, nós tínhamos ali cerca de 12 mil funcionários. A IBM acabou comprando, na verdade, as pessoas que trabalham na Red Hat. Então, open source tem um valor sim, mas o valor não está no código fonte. Então, onde é que entra, onde é que gira esse dinheiro dentro do mercado de open source? E aí é que entra, então, uma das coisas, e aliás, acho que a maioria das pessoas acha que a Red Hat ganha dinheiro com isso, ganha com o que ganharia com o suporte. O suporte é uma parte importante, sim, mas vou dizer que aí deve ser 30%, 40%, 30% eu acho, do valor que as pessoas enxergam no que a Red Hat entrega. Então, quando, e a Red Hat tem que ter um suporte bom, porque um suporte, pô, o negócio já é de graça. Podia ter pegado um negócio de graça. Se você não atende o cliente direito, acaba ficando complicado de justificar o valor. Então, durante seis anos seguidos agora, a Red Hat ganhou o prêmio de melhor suporte técnico dos Estados Unidos. Então, é um motivo para o pessoal estar trabalhando. A gente atende bem o cliente, o pessoal gosta da nossa documentação. Mas o que o pessoal não vê, aonde é que você pode ganhar dinheiro com open source, está primeiro, tem a parte do suporte, mas tem o acordo de SLA que a Red Hat tem. Então, praticamente todas as 500 maiores empresas do mundo são clientes da Red Hat. E o SLA da Red Hat é o seguinte, qualquer software disponibilizado pela Red Hat, se você tiver algum bug de segurança, ou um bug de corrupção de dados, o SLA da Red Hat é, uma vez que a falha foi descoberta, a Red Hat tem 24 horas para ir lá e aplicar um patch nos seus sistemas para garantir que os seus sistemas não sejam mais afetados por isso. Então, as empresas pagam, primeiro, por essa SLA. Segundo, tem a parte do liability também, que eu esqueci, tem um termo em inglês específico para isso, mas eu esqueci o nome agora. porque, como eu não trabalho com time de vendas, eu nunca sei esse termo direto para explicar, que é o seguinte, quando qualquer empresa, qualquer software que você contrata para rodar dentro dessa infraestrutura, você corre o risco de que a empresa que está te fornecendo software está usando algum pedaço daquele software que tem propriedade intelectual de terceiros. e pode ser que nesse acordo comercial não tenha alguma falha, etc. Então, pode ser que esse terceiro venha processar a sua empresa por estar utilizando o software dele sem ter licença. E quando você pega um software open source que você cata um código qualquer lá no GitHub e você não sabe de onde veio, não sabe quem contribuiu, porque uma coisa é ter a licença open source, outra coisa é você perguntar de quem é a propriedade intelectual daquele software que está escrito lá. Você cata qualquer software open source que está na internet, você coloca para rodar dentro da sua empresa, esse outro terceiro que tinha propriedade intelectual pode ir lá e te processar por causa disso. Então, quando as empresas contratam o serviço da Red Hats, no contrato da Red Hats diz que se você está rodando um software da Red Hats e alguém vier te processar porque a Red Hats está utilizando propriedade intelectual de terceiros, a responsabilidade é da Red Hats. Quem vai entrar no processo, quem vai ser processado, na verdade, é a Red Hats e a Red Hats se responsabiliza por essa parte. Então, essa parte jurídica. E tem um último fator que eu não sabia que existia ainda, é super raro, mas pode acontecer o seguinte, eu sou um grande banco e eu estou rodando software aqui na minha infraestrutura e esse software que está rodando na minha infraestrutura não é suportado por ninguém. Ou seja, se acontecer uma falha de segurança, não tem ninguém para corrigir aquele negócio e eu posso estar vulnerável. Eu, cliente do banco, se eu puder provar que isso aconteceu ou que isso acontece, eu posso ir lá e processar o banco. Então, os bancos também não querem estar sujeito a esse tipo de processo aqui nos Estados Unidos. Então, quando você contrata a Red Hats e paga uma subscrição, você está contratando todo esse conjunto de pacotes para rodar nessa infraestrutura. E talvez a Red Hats seja a empresa que conseguiu, talvez não, é, a empresa que conseguiu alinhar melhor, alinhar não, acho que é a empresa que melhor conseguiu viabilizar um modelo econômico por trás de open source. Ganhar dinheiro e vender num negócio que é de graça. Porque você vê várias outras grandes empresas que fornecem software open source, tirando os provedores de computação em nuvem, que essa é uma discussão que a gente pode ter daqui a pouquinho, a grande maioria, e acho que é a discussão que vocês tiveram há duas semanas também, a grande maioria dos outros provedores de software open source estão tendo dificuldades, estão tendo que mudar as licenças para licenças mais fechadas para conseguir sobreviver nesse mercado de open source. Então, essa era a breve introdução que eu queria dar sobre como é que funciona o modelo de negócio da Red Hat e como é que é possível uma empresa sobreviver vendendo algo que é de graça. E a Red Hat está firme e forte, são, esse ano a Red Hat completou 25 anos e antes que alguém pergunte, esse negócio da Red Hat, IBM, etc e tal, gente, como eu falei, quando a IBM comprou a Red Hat ela pagou 34 bilhões de dólares nos 12 mil, agora são 14 mil funcionários e a Red Hat continua crescendo e contratando. E aqui dentro da Red Hat é o pessoal que é fanático por open source. Quando a IBM comprou, teve uma galera que saiu já, disse, eu nunca vou trabalhar na IBM. Eu sou um amante de open source e nunca vou trabalhar na IBM. Mas uma das garantias que a IBM deu e está no contrato lá, a Red Hat continua sendo uma empresa independente. Então, ela é uma subsidiária. Então, na prática, aqui na Red Hat, e é uma coisa que eu tinha medo também, mas felizmente está acontecendo, na prática, o que aconteceu é que antes os donos da Red Hat eram os acionistas da Red Hat. hoje, o dono da Red Hat é a IBM, mas a gente continua operando com uma empresa 100% separada, porque eu sei como que as coisas funcionam aqui dentro. Eu sei que a hora que a IBM começar a botar o dedinho aqui dentro, assim, metade da galera vai embora, porque o pessoal que é fundamentalista mesmo nessas coisas de open source, eu sei que algumas pessoas saíram, mas continua crescendo, boa parte do pessoal manteve. Ideologia. É uma ideologia. Sim, eu lembro de um fato que, eu não sei qual episódio que aconteceu que o pessoal criou uma organização, eles eram, tipo, nós temos que aceitar qualquer tipo de empresa. Ah, isso, mas eles eram contra os grandes players como Microsoft, aí, uma das pessoas escreveu numa cláusula que X empresas, acho que umas três empresas, não poderiam fazer parte desse projeto. O que aconteceu? Ele foi mandado embora do projeto, porque ele esqueceu a essência deles que era aceitar qualquer tipo de pessoa. Eles falam assim, não, essa empresa aqui não trabalha com open source, então ela não vai participar do projeto, porque ela é privada. Não é bem open source o caso, o episódio, mas ele esqueceu que a essência era aceitar qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de ajuda, e aí o que aconteceu foi que ele ficaram fora em vez das empresas, nem chegou a acontecer da empresa tentar entrar, sabe, o pessoal que viu e falou assim, cara, desculpa, você esqueceu a nossa essência. Tchau. Eu queria lembrar o episódio, mas eu não vou lembrar. Enfim, eu sabia da parte de suporte, que vem de serviço, mas agora, você me falando, realmente me deu outra visão sobre o modelo de negócio da Red Hat. É engraçado que o SLA, o modelo de SLA da Red Hat virou referência de SLA de muitas empresas que prestam suporte, até de muitos de software, de open source, bastante, por exemplo, na Thaler, quando a gente estava começando lá, tinha umas empresas grandes que viram perguntar para a gente se a gente podia dar suporte, e aí, nada melhor que a Red Hat para se basear. Então, todos os níveis de SLA, quando atuar e tudo mais, os tempos de resposta e tudo isso, até hoje, a gente utiliza. Claro, hoje em dia é um pouquinho diferente do que da Red Hat, porque a Red Hat é enorme, então tem muita mais complexidade do que da gente, mas vale como exemplo de compartilhar o modelo, não foi uma coisa fechada só para os clientes, e isso ajudou mercados locais, regionais, por exemplo, na gente, que a gente estava aqui no Brasil, e tal. Bacana, é bom saber. Sim, com certeza. Inclusive, acho que, não sei se se chega a falar sobre esse assunto, sobre, quando alguém fala sobre open source, às vezes se confunde um pouco o que é open source, parece que open source às vezes se trata como uma licença ou como uma patente, ou, por exemplo, às vezes se confunde software livre com open source, e eu tenho uma curiosidade de saber como é que a Red Hat lida com isso, com os clientes, porque o que eu sei é de que o termo, o conceito de open source foi criado meio que para agradar as pessoas que, aos clientes, digamos assim, aos possíveis clientes, porque tem muito em inglês, free software, e aí parece muito tipo, ah, é software de graça, então não deve ser muito bom e tal. Não, mas tem, é, 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 o conceito de free software é anterior, né, e vou falar para vocês que, é, o Red Hat, depois que eu conheci como é que as coisas funcionam dentro, e tem várias empresas, cada empresa funciona de um jeito diferente, e no meu ponto de ver, a identidade da Red Hat interna, ela é única, porque aqui na Red Hat é uma empresa que quem manda na empresa é engenharia, então você pega outras empresas, quem manda é o pessoal de vendas, quem manda é o pessoal disso, né, e aqui na Red Hat quem manda o negócio é o pessoal da engenharia, então, nas outras empresas que eu conheço, você tem o gerente de produto, Product Manager, o cara é o dono do produto, o cara define as funcionalidades que vão na próxima versão, como é que tem que ser feito, o que a galera tem que trabalhar, e é goela abaixo no pessoal da engenharia, então, ó, vai ter que trabalhar nisso e eu quero isso pronto para a próxima versão, aqui na Red Hat é diferente, quem manda é o pessoal da engenharia, então o gerente de produto ele não manda em nem nada, o gerente de produto ele pede por favor, ele implora na verdade, né, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de tal funcionalidade, será que vocês podem fazer? Não, porque não dá para fazer agora, a gente tem outros para cuidar, não sei o que lá, tá, tá, é completamente diferente o jogo de poderes aqui, e até para poder ter toda a separação em outras empresas que eu conheço, assim, o time de engenharia geralmente é subordinado ao time de produto, tá, aqui na Red Hat, o time de engenharia é uma organização completamente separada, é uma vertical completamente diferente, e o time de produto fica em outra vertical, então você não tem poder hierárquico para poder chegar e mandar aqui alguém na engenharia, você tem que pedir por favor, né, e se você quiser fazer alguma coisa com ela abaixo, você vai ter que subir até o presidente e fazer o negócio descer até lá, ou seja, nunca chega, então é uma coisa que muda, mas falando, e dentro do time de engenharia tem esse pessoal que é 100% open source, 100% free software, e eu vou falar que essa parte comercial, só para, falei tudo isso só para falar que o pessoal de vendas, que é o pessoal que não é técnico, essa galera não gosta, porque toda vez que alguém, ele está falando com o cliente lá, toda vez que o cara, mas por que eu vou pagar você se eu posso pegar um negócio que é de graça, toda hora, ele concorda, nessa discussão, e é claro, que ele já tem todo o script de porquê, mas é um saco toda vez, tem que ficar explicando, justificando isso aí, então, para o vendedor, não facilita com certeza a venda, mas a Red Hat pega a definição de open source, aquela definida pela OSI, Open Source Initiative, primeiro porque free software realmente, comercialmente, é ruim de vender, explicar, mas outro também, porque o fato de você ter uma fundação como a OSI, para gerenciar todas as licenças open source, e quando a gente diz que não existe uma fundação que trata sobre essas licenças juridicamente, o pessoal que cuida dessas licenças, então, toda essa parte de como a licença funciona, como é que funciona a propriedade intelectual, já está resolvida porque a OSI tem esses advogados, então, quando você fala para alguém, não, a gente só usa licenças que são homologadas pela OSI, já elimina o fato de você ter que explicar um monte de coisa para os advogados da empresa que está contratando, então, por quê? Porque tudo isso já foi discutido, agora, tem esses outros provedores de open source que estão utilizando essas licenças novas, que não são open source na verdade, porque não se encaixam na defesa do OSI, aí você tem que pagar uma fortuna para os advogados, porque os advogados deles vão ter que explicar para os advogados o cliente que está contratando como é que o negócio funciona e são pouquíssimos advogados no mundo que entendem como é que funcionam essas licenças de software, ou seja, é um impedimento a mais para você conseguir vender algo para os seus clientes, você tem uma licença que é uma licença que só você usa, é uma licença que os seus advogados criaram, então, vai perder um tempão para o cliente conseguir aprovar como é que funciona e eu sei como é que funciona essa parte de advogado porque, ó, a gente está usando o StreamYard, certo? Eu sei que o StreamYard, por exemplo, da Red Hat não é um fornecedor aprovado, então, se eu quisesse contratar o StreamYard, o pessoal ia falar do jurídico e ia falar que não pode, e tem uma outra plataforma que eu queria utilizar para fazer o webinário também, que eu queria contratar, eu pedi para o pessoal de procurement, para o pessoal de compras, fazer, ó, homologa esse fornecedor para mim, faz um ano que os advogados do fornecedor e os advogados da Red Hat estão brigando porque tem cláusula que o pessoal não consegue entrar no acordo, ou seja, é um cliente que você deixa de ter porque os advogados não entram no acordo, então, o fato de utilizar uma licença que é homologada por uma fundação que está aí há 23 anos, ou seja, que já tem uma bagagem rodada, o pessoal que, advogado que trabalha com licença, quando fala, ah, é uma licença aprovada pela OSI, então, já, você já encurtou mais da metade do caminho, né? Não, beleza, então, essa parte jurídica a gente não tem que discutir, né? A gente só tem que ver se você não colocou nenhuma cláusula no meio ali, né? Mas se a licença foi igualzinha que está no OSI, não tem o que discutir que isso aí a gente já sabe como funciona. Então, é por isso que a gente utiliza a definição de open source por causa do OSI, porque realmente facilita na hora de fechar negócio também. Legal. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu posso fugir do script, mas só que eu lembrei agora. A gente cresceu no open source tendo alguns grandes inimigos a bater, né? Microsoft, IBM, Oracle, e nos últimos anos a gente viu essas empresas se aproximarem cada vez mais do open source, né? O caso da Red Hat, IBM, Microsoft comprando GitHub, comprando NPM. Como é que vocês veem esse processo assim, das grandes, nossos grandes vilões do passado, hoje eu estou usando o VS Code e amando o VS Code, sabe? O GitHub, sabe? Então, como é que vocês veem essa aproximação das grandes empresas em relação ao open source? O que isso pode mudar para melhor ou para pior nesse nosso sistema? Eu acho que é uma vitória, né? Desculpa, vocês... Não, por favor. Ah, eu acho que é uma vitória, assim, eu era muito chiita, assim, eu me lembro, chiita não é uma boa palavra porque representa... Não é muito justo, mas eu era muito fechado, digamos assim, a esse conceito, então, era muito... Tipo, se não for GPL, até a GPL 3, eu já era meio assim, ah, eu não gosto muito e tal. Então, eu era bem fechado, mas quando eu comecei a ver as vantagens que isso está trazendo, né? Por exemplo, eu acho que o... Por exemplo, o MedDog, o MedDog, ele é muito responsável por isso também, né? De aproximar mais essas gigantes, essas empresas enormes. Oi? John MedDog. Isso, exato. Eu vejo ele como muito responsável disso, né? De tentar aproximar, né? A Linux Foundation, né? Por exemplo, de tentar aproximar essas empresas grandes, né? Que eram... Que eram... Que tinham muito esse conceito, né? De... Não, esse software aqui é meu, e se você souber como ele funciona, você vai roubar a minha receita do bolo, né? E aí eu vou perder a minha receita, né? Vou perder dinheiro por causa de que você está roubando a maneira como eu... Como eu faço, né? E hoje a gente está vendo que cada vez mais a Microsoft está se tornando, ou se não é já, né? A maior contribuidora do movimento open source, né? Porque... Mas eu acho que tem algumas coisas polêmicas, tipo, por exemplo, eu acho que eles meio que compraram, né? Eles se viram numa muralha ali e falam assim, cara, ou a gente entra nisso ou a gente compra, né? Não sei. Eu... Eu só... Antes de você falar, o meu irmão tirava de mim porque eu era desse jeito, assim, sabe? Também gostava de dentro, de dentro. E hoje em dia eu uso camiseta da Microsoft, sabe? Do VS Code e tal, o meu irmão vê assim, dá risada, pra falar, quem te viu, quem te viu, Guilherme. Mas, cara, querendo ou não, dinheiro, faz algumas coisas melhorarem. E eu espero que eles melhorem o NPM, sabe? Sinceramente, porque tem pra melhorar isso, sabe? Eu acho que, só cumprimento do que o Sebastião falou, acho que o Eric Raymond também é um cara que teve boa influência nesse processo. E eu acho que, na minha opinião, eu joguei na fogueira, mas não. Acho que, na minha opinião, uma coisa que acabou acelerando, isso foi a própria nuvem, a própria Microsoft ter que criar o Azure, porque ele estava perdendo uma fatia gigante de mercado e aí ter que entrar no Linux e acho que também isso foi. E eu também acho que é bem importante, assim, acho que é, pras novas gerações, principalmente nós que crescemos com essa rancor do coração, acho que as novas gerações não têm isso e estão crescendo muito mais, usando muito mais rápido isso, né? sim. Não, e como é que... Eu também... Microsoft era, foi, né? Foi o inimigo número um do mundo aí de software nos anos 90. Isso aí não mudou, tá? Mas tem aquela história do... Ah, é qual? Peguei aqui o Webminc, deixa eu ver, esqueci o nome de verdade dele. Simon Phipps, né? Que é o presidente da OSI, né? Tem uma história muito bacana no blog dele que diz que empresas são como crocodilos. Então, não existe empresa bonzinha, empresa ruim, né? Empresas são como crocodilos. A natureza deles é pegar e comer e matar todo mundo. Então, não tem essa história de que, ah, a Microsoft era ruim e agora ela é bonzinha. Não, ela continua sendo um crocodilo. Se der oportunidade, ela vai lá e vai te dar um nhato. É, claro. Nada mais se fazendo do que dominando o mercado, né? É o mercado, né? É o mercado, né? Tipo, por exemplo... É, tudo passa hoje em dia por algum software livre ou por alguma coisa open source. Então, não tem como... Não tem como negar, entendeu? Não tem como não fazer parte disso. Seria indo contra o mercado, né? Então, eu acho que eles foram obrigados, praticamente. Acho que a cultura pode ser que não... Eu não sei. Eu já estou chutando porque eu não conheço... Eu nunca trabalhei na Microsoft em nada, mas pode ser que a cultura que tinha lá naquele momento pode ser que realmente não era compatível, né? E aí pode ser que tenha sido uma questão de estratégia, né? Como o Edson falou, né? Tipo, são crocodilos. A gente não pode esquecer que são bichos animais, são animais salvagens, né? Se eles verem um dinheiro bom ali, eles vão, entendeu? Não tem... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que usa o camiseta e tal. Quando eles começaram a comprar, quando eu vi que eles compraram o GitHub, começou com o VS Code. Eu falei, caramba, estou usando o VS Code da Microsoft que é muito ótimo. Aí eles vão lá e pum, compram o GitHub, compram o NPM. Eu falei, cara, eles me cercaram. Não tem escolha amanhã. Tudo que eu estou usando hoje em dia é deles. Ao mesmo tempo que eu penso o que eu falei, que tipo, espero que eles melhorem, então, eu fico com medo do que isso pode se tornar, sabe? Daqui a pouco a gente está refém e eles, sei lá, colocarem uma licença ali e compram, saem com o Bracado. Se oferecer o serviço e melhorar e for coerente, até que ok, né? É melhor você pagar um valor justo numa coisa que funciona bem do que não pagar e a coisa secar a penda. Então, mas eu realmente tenho medo de como eles podem dominar o mercado e o que isso pode atrapalhar a vida do desenvolvimento aí de forma fácil, assim, que você possa colaborar. Como eles podem atrapalhar isso, sabe? Eu tenho que pensar em que eu posso olhar. Agora, é importante a gente saber o que é uma licença, por exemplo. Eu acho que tinha se conversado bastante, né? num painel que foi feito aqui, né? Sobre isso. De falta de ser de mundo, que até mandei um ping pra ele. Então, acho que agora é um momento muito importante pra que a gente não perca a consciência do que é uma licença, quais são os dilemas judiciais por trás disso, né? Que nem a Red Hat, por exemplo, ajuda, né? E tal. Então, isso é muito importante pra gente não perder, por exemplo, a gente tá usando software que tem uma licença que ela permite onde o dono daquela licença pode fechar. Por exemplo, existia muito esse dilema com o React, né? No começo, né? Até eles, né? Até eles mudarem a licença, né? E tudo mais. Mas, eles podiam, judicialmente, chegar e derrubar a tua startup porque tá competindo de alguma maneira com um produto do Facebook, né? Eu acho que ainda sobre, falando, a gente falou dos problemas, as vantagens, eu acho que das vantagens, se a gente for ver, uma coisa que o Yanaga falou que me chamou bastante atenção é ele dar tanto valor, tanto peso na negociação, na valuation da empresa pros talentos, né? Eu acho que isso mostra o quanto foi estratégico pra essas grandes empresas se aproximar do open source exatamente porque os grandes talentos que estão no open source, tanto intelectual quanto de conceito e tal. Eu acho que isso é bom pra gente que é desenvolvedor porque abre um mercado que talvez antes não era mais difícil, né? Agora, você consegue, por ter destaque no open source, chamar atenção pra uma vaga de trabalho que talvez antes tivesse mais distante, né? Eu acho que isso abre um caminho também interessante pra nós como profissionais, né? É, não, vou até falar com o seu ponto de vista pessoal, né? Eu, como profissional de software, open source é super importante porque imagina, né? Eu funcionário da Red Hat, eu trabalho no código de fonte de determinado produto, ele é open source, mas esse produto é... na verdade, a IBM pagou 34 bilhões de dólares, o principal produto da Red Hat é o OpenShift, que é uma distribuição de Kubernetes. Só que a IBM tem que ter todo um cuidado quando lida com o pessoal da Red Hat porque o pessoal aqui é super, como eu falei, o pessoal é super apegado com esse pedido. Qualquer coisinha, qualquer dedo que o IBM colocar ali dentro, no dia seguinte o pessoal já pediu demissão e não vai faltar a empresa querendo contratar essa galera porque esses engenheiros top aí de Kubernetes, por exemplo, é o pessoal que está super em alta no mercado justamente por quê? Porque é um projeto open source que virou, né? A plataforma de computação em padrão do mercado. Então, como desenvolvedor de software, isso é fantástico. Agora, como empresa, essa mudança que teve no mundo de open source, eu, pessoalmente, acho que é fantástico que todo mundo está adotando o open source. As únicas preocupações que eu tenho é que... Vou falar qual que é a preocupação da Red Hat. A identidade da Red Hat sempre foi é nós somos a empresa de open source. Nenhuma outra empresa representa tão bem o que é open source quanto a Red Hat. Agora que todo mundo está fazendo open source, de uma forma geral, fica mais difícil para o Red Hat manter a identidade e continuar mantendo essa diferenciação de mercado também. Então, essa é uma coisa que está acontecendo com o Red Hat. Mas o que eu gostaria de dizer é que ninguém virou amigo do open source agora. O mercado mudou. Precisam dele. A briga da plataforma... A plataforma mudou, então a briga mudou de playground, né? O pessoal não está mais brigando ali. Antes o jogo era beisebol, sei lá, agora o pessoal está no futebol americano, né? Mudou a regra do jogo, mudou o campo de batalha, é por isso que as empresas se adaptaram também. E eu coloco a Microsoft que foi a inimiga número um e agora todo mundo acha que é a maior amiguinha do open source, né? A Microsoft ser o maior contribuinte... Ah, essa é uma taxa que eu vou até falar para vocês. Microsoft, se você é funcionário da Microsoft, se você contribui a algum projeto open source no GitHub, por exemplo, você é obrigado a utilizar o seu e-mail arroba microsoft.com. É por isso que a quantidade de contribuições dele é maior. O problema é que na Red Hat ninguém usa o e-mail arroba redhat.com. Todo mundo usa o e-mail pessoal. Então, se você procurar lá... Ah, o número de contribuições é assim, ah, Red Hat é segunda. Ah, tudo bem, mas assim, 70% da galera usa o e-mail pessoal, não usa arroba redhat.com. E aqui na Red Hat é o seguinte, você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Tá? Você não pode falar, ó, todo mundo tem que fazer o commit agora e tem que fazer o push lá com arroba redhat.com. E já ia virar um motim. É, aqui dentro. É, é assim que as coisas funcionam aqui dentro. Aqui na Red Hat tem uma lista de discussão. pra tudo tem lista aqui. Tem uma lista de discussão que é, que é uma política que a Red Hat é, você tem a liberdade, você pode falar o que você quiser falar e você não pode ser julgado nem discriminado por qualquer opinião que você imita. Então, lá você pode reclamar, pode falar o que quiser, você pode falar com o presidente, o presidente vai te responder, você pode falar com quem, é super direto, assim. Então, tem isso, mas o que eu quero falar? Quando eu falei que o campo de batalha mudou e o mundo mudou, por exemplo, VS Code, ó, a Microsoft está fazendo esse projeto de VS Code que é super bacana, inclusive, a Red Hat contribui também, é super legal e é de graça, é open source, etc e tal. Onde é que, onde é que a batalha está sendo travada? Porque o novo, o novo ouro aí do mundo que nós vivemos hoje, o novo ouro não está no seu código. O novo ouro está na informação que você está utilizando. O novo ouro está onde você está rodando o software que eu estou fazendo. Então, o valor não está mais no código em si. O valor está na plataforma em que o seu software está rodando ou na informação que aquele software pode te dar. Então, a Microsoft está injetando esse dinheirão no desenvolvimento do VS Code e distribuindo um negócio de graça com o código fonte. Não sei se vocês já abriram o código do VS Code, mas o que tem de telemetria colocada lá e, ou seja, tudo, qualquer letra que você digita em cima do VS Code, você está enviando para os servidores da Microsoft e ela investe nisso aí porque ela quer ter toda essa telemetria de tudo que está sendo desenvolvido em cima do VS Code. GitHub. É de graça, né? Ah, a Microsoft pagou quanto? Sete bilhões? Nove bilhões. No GitHub e continua fornecendo um negócio que é de graça, ou seja, o GitHub que era uma startup agora não precisa nem dar lucro. Por quê? É o maior repositório de código fonte do mundo. A Microsoft sabe exatamente tanto o público quanto o privado. Ela sabe o que todo mundo está desenvolvendo. Mesmo que legalmente ela não possa lá catar o seu código fonte e ver o que você está fazendo. Eu sei. Se bem que eu acho que ela poderia se livrar disso também tranquilamente. Mesmo que ela não possa ir lá e usar o código fonte, ela sabe cada linha, cada caractere que está sendo ditado. Se ela quiser falar qual que é o nome de variável mais utilizado no mundo inteiro, ela tem essa informação. Então, a batalha mudou de campo. Então, todo mundo virou amiguinho do open source porque, não, agora eu quero contribuir com tudo porque o importante não é o código fonte. O importante é você estar rodando. E no meu caso aqui, no caso da Microsoft, é importante que você rode no Azure. E eu participei dessa mudança, olha só, em 2014, Microsoft era ainda a Microsoft do Steve Ballmer, inimiga do open source, etc. E eu lembro que eu fui convidado pela Microsoft para participar no evento deles lá em San Francisco. Na época era o Build ainda. E o pessoal me convidou, não sei o que lá, eu falava, quer ir? pô, tá, mas qual que é a pegadinha? No evento e tal? Se não, a gente vai pagar sua passagem, pagou hotel, todas as despesas pagas, só para você ir assistir o evento. Tá, mas não tem que escrever nada, não tem que declarar nada, não tem que assinar nada, não, você está indo de convidado, de boa. E ir para San Francisco de graça, pô, todas as despesas pagas, né? Demorou, vambora. O que aconteceu? Lá, eles anunciaram essa virada da Microsoft para o mundo open source. E pouco tempo depois, o Satya virou o novo CEO. E, e, eu fiz muito contato da Microsoft nessa época, sempre com o pé atrás, mas, eu pude ver de perto essa mudança que o Satya provocou dentro da Microsoft. Tanto é que depois, conversando com o pessoal da Microsoft, era até engraçado, quando eu encontrava o pessoal da Microsoft nos eventos, o pessoal, olhava o cara, ah, você trabalha na Microsoft. funcionários da Microsoft faziam questão de dizer, não, eu trabalho para a nova Microsoft, porque a velha Microsoft é a galera do Windows, é a galera do Office, é, esse aí, eu trabalho na nova Microsoft, eu trabalho com o pessoal de Linux, eu trabalho com o pessoal disso, eu trabalho com o pessoal daquilo. Então, deu para perceber a mudança? Porque o pessoal mais antigo da Microsoft era o pessoal da velha Microsoft, mas o pessoal mais novo que ia chegando, e óbvio, uma empresa daquele tamanho contrata um monte de gente, o pessoal mais novo já tinha uma mentalidade diferente, mas de novo, não foi porque o SAT é bonzinho, não, foi porque, de novo, o modelo econômico do mundo mudou, a batalha está sendo travada em outro lugar, e eu fico feliz que está acontecendo, fico triste, aliás, só para fechar aqui a minha fala, até o Guilherme, que saiu aqui, ele usa o VS Code, se você quer a versão de verdade, open source, que não está dando, tem que usar o VS Code, que o pessoal cata o código do VS Code, tira todo o código de telemetria, faz o build e distribui para você, então se você quer usar o recurso do VS Code, mas não quer vender essa informação de graça, você usa o VS Code, igual o Chrome, você não quer todo o código de telemetria, olha só que absurdo, eu ia falar, os novos inimigos do mundo de tecnologia, não é mais a Microsoft, os novos inimigos são quem? são o Google e o Facebook, os grandes inimigos do mundo da tecnologia, então se você não quer dar informação de graça, vai ter que usar o Chrome ou, pelo amor de Deus, tem que usar o Edge, o Edge é o Chrome sem o código de telemetria, olha só em que mundo nós chegamos. Eu estava usando o Chrome, só que não tem a integração que o Chrome tem com o Google, por exemplo, se eu for tentar aqui na conta do usuário, ali no meu avatar, clicar e tentar fazer o login, no Chrome, quando dá erro, eu tenho que pegar o código, abrir, pegar uma API do Google, inserir eu mesmo, programando, e gerar a minha versão, porque por padrão ele não vem, porque ele é a base que todo mundo usa praticamente. O Chrome é o novo Internet Explorer, e eu era contra o Internet Explorer, eu também sou contra o Chrome, eu não uso o Chrome. De novo, os inimigos é Google e Facebook, então tudo que eu posso não usar, até que eu pedi para você usar o Telegram comigo, porque eu não quero usar de jeito nenhum o WhatsApp. É, o Facebook. Eu gostaria de todo mundo usar esse Telegram também, é muito mais amigável. e depois que eu comecei a usar mais, inclusive foi por causa de você, o Yanag e o Mineto, que eu estou usando mais. Por mim, eu ficava nele, o Gustavo Costa até falei, falei, cara, vamos convencer que todo mundo vim para cá, é muito melhor. O Duro aqui, a maioria dos contatos estão no WhatsApp, mas faz o quê? Um mês, mais ou menos, que eu estou usando, já tinha três pessoas, agora já tem umas 40, sabe? O pessoal parece que está migrando de pouco em pouco. Espero que assim seja, né? É, com certeza. Eu fui usuário do Telegram antes do WhatsApp, porque eu também não queria usar o WhatsApp, mas aí, mas aí o que acontece? Você tem pai, mãe, tio, não sei o quê, e, nossa, você fala para usar o Telegram, não, não quer. Mas por quê? Até explicar, eu não lembro. Não tem essa resposta que me dão. É, porque não tem ninguém lá, então, para que eu vou ter e tal? É só você. Não, mas eu não fiz... 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 Não, só para fechar o negócio do Telegram, o que eu fiz é... Eu tenho o WhatsApp, só que eu desabili todas as indicações do WhatsApp e vejo ele, assim, uma vez por semana. E o meu argumento é assim, se eu quero falar com alguém, o interesse é meu, eu vou abrir o WhatsApp. Mas se alguém quer falar comigo, então você não vai usar o WhatsApp, porque eu vou ver daqui a uma semana só. Então, depende de quem é o interesse. Se eu quero falar com alguém, tudo bem, eu posso ser obrigado a usar o WhatsApp. Se alguém quer falar comigo, você vai ter que usar outra coisa. É, se você tem que usar o WhatsApp para falar com ela, né, é justo. E a Amazon, nesse meio aí, como você vê? Porque eles dominam, acho que, mais do que o Google e o Facebook juntos, talvez, né? quem que você falou ou eu perdi aqui? A Amazon. Você falou do Google e do Facebook. Como você, ou a Red Hat, vê a Amazon nesse, nesse bololô de montante de informação aí? Porque eles têm muita informação, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não sabe tanto, porque a gente não compra tanto deles como lá fora, mas eles dominam bem, né? A minha Alexa está ali na sala ouvindo tudo essas horas, né? Uma coisa interessante que eu ouvi é que daqui a um dia você vai entrar na casa de uma pessoa e vai ter que ter uma placa, assim, ó. Você está entrando aqui, você está ciente que você está sendo ouvido. Igual, tipo, você está sendo filmado com a câmera que tem ali, mas você tem que colocar a câmera que está filmando alguém, vai ter que ter uma placa avisando que você está sendo ouvido. Eu já tive essa situação de alguém chegar e na minha casa, eu tenho o Google Home já há um bom tempo aí, e eu já tive a situação de uma pessoa chegou e falou assim, porque me viu falando, tipo, ah, toca música e tal, aí a pessoa falou assim, o que é isso e tal? Tipo, você nem ligou o negócio, tá ligado? Aí eu falei, é, então, ele está sempre escutando e tal, aí a pessoa já abriu o olho assim e falou, mas então tudo que a gente está conversando aqui, ela está escutando? Aí eu falei, é, mas não é bem assim e tal, não sei o que, tem bem, né, dá uma aliviada, né, na situação, mas... Mas é, né? Mas isso aí até no telefone. Começa a falar que precisa comprar uma marca de tênis, você vai ver se não vai aparecer. Mas é bem difícil, assim, eu sempre tenho essa discussão, assim, sobre a... Sobre a, tipo, não é uma noia, né, mas é uma preocupação grande de sobre como é que meus dados estão sendo utilizados, né? Será que são meus mesmo agora ou não são, né? Ou agora não são mais meus, né? São de alguma empresa. A gente gosta de pensar que são, né? Oé? A gente gosta de pensar que ainda são nossos, né? Mas... É, exato. Aí eu queria trazer essa discussão aqui, que tem muitas pessoas que falam, tipo, ah, mas eu não estou escondendo nada, né? Então, essa preocupação é só para quem está escondendo alguma coisa, né? A minha vida é tão sem graça que se alguém, alguma empresa conseguir fazer alguma coisa útil com a minha vida, pode fazer, cara. Eu assisto desenho, eu fico em casa, eu sou casado, eu não faço sexo, então não tenho o que ficar sabendo de mim, né? Tipo, não tenho o que esconder, né? Pelo menos me dá uma porcentagem do dinheiro que você ganha em cima de mim. Não, essa discussão aí sobre privacidade e tal, né? É até porque os cidadãos de bem, eu não tenho nada a esconder, eu acho que tem que monitorar mesmo, né? Não tenho nada a perder, etc e tal. O problema é que não é assim, você nunca pode abrir mão da sua liberdade, você nunca pode abrir mão da sua privacidade, porque você está assumindo que o quê? Que o governo, né? O pessoal que está ali controlando as coisas está do seu lado até o dia em que eles não estão. Aí é tarde, porque você já perdeu a sua liberdade, você já perdeu a sua privacidade, é muito fácil você colocar ali uma pessoa, um ditador, uma pessoa que tem um poder. A gente percebeu aí que é muito fácil. Bom... Sim, exato. Muito rápido, né? Imagina o que está acontecendo no mundo, hein? Aconteceu, botou um maluco lá no negócio, o cara pegou e agora as pessoas não têm mais nem a capacidade de se organizar para combater uma determinada tirania. Então, você nunca pode abrir mão da sua privacidade e liberdade. Ah, mas hoje eu não vou ser afetado. Não é por você e não é por hoje. É justamente para poder preservar a liberdade, a privacidade e a sociedade que a gente vive. E eu pensava assim também, mas depois de estudar, refletir um pouquinho, hoje eu... E pensando nessa privacidade, eu, de novo, né? Google e Facebook para mim são os grandes inimigos. eu tenho, eu ganhei de brinde, etc e tal, né? As coisas do Google, da Alexa e tal, está tudo na caixa aqui. Nunca liguei. Tudo que bloqueador, não sei o que lá, eu pego e bloqueio. Acho que essa empresa, então, para mim, a Alexa também, eu já me recuso a usar. Em particular, eu me recuso a usar qualquer coisa que tenha Facebook, que tenha Google ou, por exemplo, no caso da Alexa, da informação, eu me recuso a utilizar esse serviço, o que eu até perdoo de vez em quando, que olha só, que infelizmente, né? Que eu nunca também fui fã da Apple, etc e tal, mas hoje eu prefiro pagar mais, né? Pelo menos a Apple, ela está tentando vender essa madeira da privacidade. Tenho que olhar, assim, com um bom pé atrás do que ela está fazendo, mas, né? Pelo menos, é o diferencial competitivo que ela está tentando, de novo, não porque ela seja boazinha, mas é o diferencial de mercado que ela está tentando colocar. Por quê? Porque eu não vendo os seus dados para ninguém porque eu não ganho dinheiro com isso. E fala, ah, mas é... Não, eu desabilito as prevenções. Vocês viram essa falha que foi descoberta do Instagram? Foi por acaso, as pessoas de segurança? Que essa indústria de hackers, eles vivem de bounty, né? Quando você descobre alguma falha de segurança, as empresas pagam para você. E dá um dinheiro bom, né? Tem falha de segurança que o pessoal paga 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares. Então, o pessoal fica procurando falha. Tem uma falha no Instagram que foi assim, terrível, faz o quê? Faz um ano já. O pessoal estava procurando falha de segurança no Instagram e descobriu, inspecionando o tráfego de rede, descobriu, mas por que esse aplicativo continua enviando dados aqui mesmo se não está sendo utilizado? O pessoal descobriu que mesmo em background a câmera e o microfone do Instagram ficavam ligados e estavam enviando informação. E o pessoal descobriu o que era a câmera porque quando o iOS 14 agora, que estava em beta na época, liberou, o iOS 14 ele tem a sonalidade de quando a câmera está sendo utilizada fica verdinho em cima. Daí o negócio, ué, mas o negócio está desabilitado, por que o negócio está verde? Daí é que eles foram inspecionar e falaram assim, porra, o Instagram está com o microfone e a câmera ligada mesmo com o negócio fechado e está mandando pacote pela rede. Aí colocaram, anunciaram e o pessoal disse não, foi um bug, a gente não estava usando essa informação, não sei o que lá. Daí fica para quem quiser acreditar em qual a história aconteceu. Mas é o meu pai do princípio de que não dá para confiar em outras empresas. Uma hora esse negócio vai virar do avesso para a gente de alguma forma. Eu acho que tem empresas que foi uma época. Uma coisa que o Yanaga comentou antes, que agora o mundo mudou, antes quando a batalha era para os nossos desktops, a gente podia rodar software livre somente e saber o que estava rodando no software livre. Hoje, como o campo de batalha é os dados na nuvem, a gente não tem tanto esse controle. Então, o software livre, por mais que a gente rode local, muita coisa com o software livre como o Chrome, etc., a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá do outro lado. Isso é um pouco assustador, porque o controle que a gente tinha, o pouco controle que a gente tinha, a gente está perdendo cada vez mais. O César comentou no dia 17, ele falou justamente isso, que a gente não está se importando muito com essa privacidade, e com licença, o que estão usando da gente, e justamente agora, que é a hora de se preocupar com isso, porque está tudo lá, nossos dados estão todos lá, não está mais no nosso disco. É agora que a gente tem que se preocupar, só que a gente não aceita, clica lá e aceita os termos, não deu porcaria nenhuma, porque eu estou usando de graça, isso é bom para mim, sei lá como estão ganhando dinheiro, não importa, eu estou usando de graça. Então, ponto final, não querem saber, ele está se ferrando para pagar o boleto dele todo mês, mas não importa se ele está ganhando dinheiro em cima do que ele vai ganhar dinheiro, igual o que eu falo, é desinteressante, mas vale, a gente tem que se importar com isso, por mais que eu também não me importe, não que eu não me importe, eu me importo, mas eu não faço nada até então sobre isso. O que eu fiz esse ano, que até eu tuitar hoje foi um dos melhores investimentos do ano, eu parei de usar o Gmail e comecei a usar aquele rei.com, que ali eu sei pelo menos que eu estou pagando 100 dólares por ano e pelo menos eu sei que esse é um modelo do negócio dos caras, então eles não vão vender isso para ninguém, eu tenho controle da minha caixa, eu digo que entra para o que isso é h-e-y.com, rei.com. É do Basecamp, né? Do Basecamp, é. Esse é um exemplo, tem outros provedores de e-mail, por exemplo, Newton, e outros que são específicos de criptografia, o modelo do negócio é você pagar pelo serviço, aí fica um pouco mais claro o controle, né? Sim. Eu queria acrescentar só que a... Não sei se alguém queria falar alguma coisa. Eu não estou... Eu só estou... Minha internet só está funcionando aqui no StreamYard. O Brasil nem vai terminar, eu estou pingando. Cara, eu estou ouvindo. Estava escutando. Então, não, você ia falar que ia acrescentar nisso, de que tem algumas empresas grandes, eu não vou citar nomes ali, mas tem muitas empresas que são... Que fazem software para... Para... Para governo. E esse software é para detectar, por exemplo, o comportamento de terrorista, né? E terrorista é um termo relativo a quem está no poder, né? Então, se... Enfim, que nem nos Estados Unidos, né? Está rolando, né? Tipo, os antifas, não sei o quê, e... As pessoas que saem na rua para manifestar os seus direitos, né? Elas viram terroristas do nada, né? Então, isso está... Isso pode começar a acontecer com as coisas que a gente faz na internet, né? Que nem, por exemplo, bloquear o TikTok, esse tipo de coisa, né? Mas também bloquear o que a gente faz, né? Com o software, né? Então, por exemplo, se eu posso estar desenvolvendo alguma coisa e tem alguma inteligência artificial que foi criada utilizando esses dados e ela pode ter um bias, né? Que nem o bot da Microsoft e tal, né? Que virou fascista e tal. Então, assim, é muito simples disso ficar na mão de alguém que tenha um poder e tenha um bias desse tipo. Então, a gente pode virar terrorista do nada por algum tipo, por algum estilo de vida que a gente tem, né? Por alguma maneira da gente pensar ou de atuar, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está perdendo esse, querendo vocês falar, assim, eu acho que cada vez mais a gente está perdendo essa liberdade que a gente tinha antes de pelo menos saber o que está acontecendo no meu computador, quais são os dados que estão indo, né? E como é que esses dados vão ser utilizados, né? É, a gente está muito próximo do conceito de Big Brother, né? O governo está monitorando a gente. Mas eu queria até, falou do Elton, falou do desktop, etc e tal. Quando a gente brigava pelo software livre lá na década de 90, a gente, por quê? E por padrões de documentos abertos, porque a gente queria ter o software que processa a informação e a nossa informação rodando na sua máquina e aquilo era nosso por toda a eternidade. Daqui a 50 anos, a minha informação seria acessível porque eu continuo tendo a propriedade do software para abrir e interpretar aquela determinada informação. Agora, a gente não tem um nem o outro. Como tudo está na nuvem, eu não tenho mais o software e a informação não fica mais comigo. Se amanhã eu deixo de pagar, eu não tenho mais. É absurdo. Ó, as fotos da minha família, dos meus filhos, se eu deixar de pagar o serviço de armazenamento, eu não tenho mais. O único que sobrou é que as fotos estão em um sistema aberto. Então, eu tenho o backup local aqui. Então, espero que JPG, por exemplo, daqui a 50 anos, seja possível. Mas se eu estou usando um serviço de nuvem que estaria lá utilizando o formato proprietário, eu nem direito as minhas fotos eu teria mais. Então, é uma discussão para a gente refletir. E eu estou, eu quero ver, porque lá na Europa, o pessoal está, lá, GDPR, né, começou lá e depois está espalhando aí pelo mundo, né, essa lei geral no Brasil é LGPD e aqui nos Estados Unidos também está começando essa discussão. quero ver, tem outra discussão que está começando na Europa agora que eu quero ver como se desenvolve porque pode gerar um futuro bem interessante de que, é, você é o dono dos seus dados e esses dados têm valor. Se alguém, se alguma empresa quer utilizar esses dados, essa informação, eles têm que te pagar e vai mudar de cabeça para baixo completamente como essas empresas como o Google, o Facebook, a Amazon funcionam hoje. Sim. Como é que, como é que vocês veem isso? Tipo, por exemplo, porque tem, tem o, eu vejo isso muito como blockchain, né, então, tipo, da gente começar, na hora que a gente entra a usar algum serviço, a gente está, tipo, abrindo a porta para essa pessoa sofrir daqueles dados. É, então, por exemplo, essa Open Bank, né, todas as coisas que estão rolando agora, né, como é que vocês veem isso, na opinião de vocês? Porque eu acho que realmente, assim, é a única, é a única solução que eu vejo, assim, né, por enquanto. Eu acho que é um passo, né, é isso que o Yanaga falou, é assustador, né, a gente começou a parar de se importar com várias coisas que a gente se importava no passado, que a gente tinha com, graças ao software livre, graças a isso tudo, e a gente começou a parar de se importar, parar de se preocupar com o formato de arquivo, com onde é que eles estão armazenados, essas coisas, então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora da sociedade e começar a voltar a se importar com essas coisas, eu acho que é um momento importante, assim, tomara que a gente não perca isso de novo, né, tomara que não se perca a isso pelo caminho, que essas leis que estão chegando realmente funcionem, principalmente aqui no Brasil, que tem o fato da lei existir e a lei funcionar, então, eu acho que é uma volta para coisas que a gente perdeu, eu acho que a gente deixou de se importar, sabe. O Jair, do Brasil de ULS, ele fala que a gente simplesmente não liga para essa lei, a lei está aí, está tentando se imprimir bastante gente brigando por isso, só que a maioria da população meio que não está nem aí, sabe. A gente tem que se importar com isso, né. É, aqui no Brasil, a gente, desculpa te cortar, interromper, mas aqui no Brasil a gente tem uma pirâmide de prioridades, isso está lá em último lugar, eu acho que vai começar muito mais em países desenvolvidos onde essa preocupação está mais latente, mas eu acho que essa ideia, isso que o Janaya comentou de você dar o poder das pessoas receberem grana por isso, acho que é nesse momento que se acontecer isso no Brasil funciona, se você conseguir vender os seus dados e ganhar um dinheirinho com isso, acho que aí vai funcionar mais do que outras abordagens. A Mozilla faz isso, né, a Mozilla quando você instala o peripó, você fala, você aceita ver propaganda que você ganhe uma porcentagem. O Brave também, o navegador Brave faz isso também. É o Brave. É do Brandweight, né. Mas eu fiquei pensando aqui do que a gente falou, né, do a gente pode virar terrorista de uma hora para outra, a gente tem informação, a gente está se monitorado e olha só, nós que estamos falando e defendendo o software livre, na década de 90, nós éramos os terroristas. Só para lembrar que se a gente continuar nessa perda de privacidade, perda de liberdade, pode ser que, isso não vai acontecer porque software livre, graças ao trabalho de pessoas no mundo inteiro trabalhando com software livre, essa situação mudou. Mas se nós tivéssemos o nível de vigilância que nós temos hoje, lá na década de 90, eu tenho certeza que a grande maioria de nós teria sido preso e a partir do momento que os primeiros começassem a ser presos, a maioria teria fugido do negócio software livre porque nós seríamos terroristas da época. Então, por isso que a gente não pode nunca abrir mão da nossa providência da cidade. A gente pode ser, agora eu fico pensando, eu posso ser o próximo terrorista a estar lá no Bin Laden, a gente vai estar na lista lá dos top 100 terroristas do mundo. É só eles quiserem fazer isso. Vamos ver umas perguntas aqui, eu tenho umas boas. Sérgio perguntou aqui, ou pode sair? Falando em licença, o que acham de movimento dos gigantes em transformar o open source em serviços próprios, como a AWS fez com o Elasticsearch e mais recente o Pumptor, CloudWatch Synthetics? Só complementando a pergunta do Sérgio, tem um outro caso que a Amazon fez, que ela pegou a API, a especificação da API do MongoDB, se não me engano, criou um outro serviço que não é baseado em software livre, é totalmente fechado, mas ele tem a API compatível com o MongoDB. Então, nesse caso, ela não pegou o código fonte e mudou a licença, ela reimplementou, pelo menos é o que ela diz, reimplementou com uma API compatível. E, cara, como é que tu vai competir com isso, sabe? Então, é um negócio estranho que está acontecendo, é bem assustador também. Não é só Amazon, não. A Microsoft fez com o Cosmos DB também, com o MongoDB, ela reimplementou a API. Mas, nesse ponto, eles podem reimplementar a API de servidor, eles podem porque é o processo Oracle versus Google. E, se a gente não permitir que APIs sejam implementadas por terceiros, a gente vai estar infringindo uma das liberdades fundamentais da nossa indústria de software. Então, não estou defendendo a Amazon e a Microsoft, não, tá? Estou dizendo que, nesse caso, elas estão certas e poderia ser o contrário também para mim também. Eu tenho uma... Faz um... uns anos atrás, eu estava começando muito a criar infraestrutura dentro da Taller e... dentro da empresa, né? E dentro de outras empresas. Então, o movimento DevOps estava começando ainda, ainda era só um... era só um conceito ou um movimento, assim, só um movimento. Ninguém tinha um cargo DevOps, né? que ainda não concordo, né? Beleza? Mas era... Eu já estava vendo bastante esse rumo porque eu já era bastante fechado com essa questão também de software livre, software proprietário e tal. E... E eu utilizei bastante o OpenStack. Aí eu tive uma aproximação até com o pessoal da comunidade de OpenStack e tal. E eu estava enxergando, assim, realmente, que o OpenStack poderia entrar ali como uma maneira da gente se defender, né? Dessas... Dessas empresas tipo a AWS ou digo o Cloud ou de Azure e tal. Desses produtos porque... É... Cada... Hoje a gente não é dono mais, né? Do... 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 Do que a gente produz aonde está rodando já não é... Já a gente não tem mais o controle. Então, acho que projetos assim como o OpenStack e tal que saíram... Começaram a ficar um pouco fora, né? Do... Do... Do cenário, assim. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que do mainstream, assim, eu vejo poucas empresas utilizando, às vezes só, tipo, se é a CERN ou... Ou que são instituições e tal que estão usando, mas... Eu espero... Eu tenho ainda esperança de que isso volte de novo a acontecer, né? E eu posso falar um dado de mercado, né? Hoje o Pestec, ele sobrevive firme e forte no mercado de Telecom. Telecom, quase todas as empresas do mundo rodam sobre OpenStack. E alguns bancos e financeiros do mundo. Mas ele ficou relegado a esses de domínio de negócio. Não vejo OpenStack sendo utilizado em outras áreas de negócio, não. Mas se você quiser ver OpenStack, trabalhe com Telecom, Telecom, todo mundo OpenStack. Não trabalha? eu já trabalhei na Brasil Telecom. Não recomendo. Estou falando em... É. No Brasil eu não tenho visibilidade, tá? Mas se for as grandes aqui, americanas, europeias e japonesas lá, elas usam OpenStack. Não, não, eu falei, não trabalham, não, não, tipo, você não trabalha na Brasil... Eu não recomendo eu sofri muito lá dentro, não que ela não trabalhe como OpenStack. Ah, eu acho que a internet da Brasil Telecom está cortando porque você está falando uma... Não pode falar mal, né? A Brasil Telecom já caiu, Eu estou... É. Não, eu disse que eu não falei que a Brasil Telecom não usa OpenStack. Eu falei que eu não recomendo que trabalhem na Brasil Telecom. Eu não trabalho em um Telecom. Eu falei, não trabalho não, eu não recomendo. Tá certo. Mas eu... Eu acho que você... Inclusive, esse negócio que aconteceu com a Amazon e a Microsoft, de reimplementar a API, olha só, a Amazon tem uma reputação tão ruim do mercado de Open Source que agora eles têm um departamento só para cuidar disso aí do PR, do relacionamento público com o pessoal de Open Source porque o negócio está tão feio para eles porque eles catam o quê? Catam o código fonte, dá aquela mudadinha, otimiza para a frustração dele, mas não contribui de volta e, em compensação, mata todos os clientes da empresa que criou o projeto etc e tal. Então, eles estão com uma ferramenta de marketing para tentar mudar essa visibilidade, mas de novo, a Amazon é um crocodilo, ela vai morder o dinheiro do jeito que aparecer, tenho certeza que ela não vai se importar se matar algumas empresas no meio do caminho, ela só não vai fazer isso porque, como cá, ela pode ganhar dinheiro oferecendo serviço porque tem gente utilizando determinado projeto Open Source. se você mata o projeto, se você mata a empresa que está desenvolvendo, a galera vai parar de usar, continuamente não vai ter ninguém para consumir o meu produto. Então, é assim, quer a boca é um dinheiro, mas não pode morder muito porque o negócio tem que ficar vivo. É tipo um parasita, né? Você tem que ficar sugando ali, mas se você sugar demais o negócio morre, opa, daí não dá, né? Então, é mais ou menos essa relação que tem aí. Eu acho que quando a gente fala de empresas que usam Open Source e contribuem pouco, acho que a Apple é uma das que mais me vem na mente, assim, eles têm várias coisas que acho que eles usam Open Source, eles comentam sobre isso bem timidamente, mas acho que é uma das das empresas grandes, acho que é uma das que menos contribuem, todas as outras, Google, Facebook, por bem ou por mal elas contribuem, mas acho que a Apple é uma das que menos e a galera de desenvolvimento gosta da Apple, eu estou falando aqui do MacBook, então não posso falar, então é estranho, as coisas que a gente vai relevando com o tempo, eu era um adolescente, um jovem programador bem mais radical do que eu sou hoje. Volta o... Olha, eu vou falar para vocês informação, acho que boa parte do pessoal não sabe, mas vou falar porque tem amigos e conhecidos meus dentro desse negócio aí. acho que vocês não vão ter um pronunciamento oficial da Apple sobre isso aí. A Apple está contratando a Rodo, gente da comunidade de software livre para trabalhar no processo e projeto de open source da Apple. Como é o nome dele? Marvin? O nome da base... O que você está cortando para mim, Guilherme? O nome da base que a Apple usa no SEO é Marvin? É o Darwin. É o Darwin, é o Darwin, mas é baseado em OpenBSD, alguma coisa assim. OpenBSD, OpenBSD, né? Inclusive, é um caso bom de exemplo de uma empresa que pega um software que é aberto e tudo mais, tem uma comunidade, fecha, faz modificações, faz melhorias e não devolve para a comunidade. Depois eles meio que abriram de volta, uma coisa assim, né? Essa informação que a Ana comentou é interessante. Eles vão querer se aproximar mais do open source, então vão querer ter mais presença nesse mercado também. Bom, isso aqui é a minha opinião, tá? Se não, eu dei lugar. O que está acontecendo? A Apple está fazendo a transição da arquitetura de processadores dela de x86 para a ARM. para que ela continue tendo o ecossistema Apple, você precisa de software para rodar nessa plataforma. A grande maioria do pessoal que desenvolve software hoje trabalha com ferramentas open source para desenvolver o software que roda em cima da Apple. Então, a Apple está contratando pessoas da comunidade open source a rodo para que elas possam trabalhar dentro da Apple, para que esses projetos open source rodem bem na nova arquitetura da Apple. Então, esse é o projeto que está acontecendo. É mais ou menos o que eles fizeram quando eles trocaram para a arquitetura Intel, só que em uma escala muito maior agora, aparecendo mais interessante, faz sentido. E é um pouco do efeito Microsoft também, talvez como Microsoft está se aproximando e está ganhando mercado no meio open source, acho que faz sentido a Apple também se mexer nesse caminho. Então, todas as empresas não estão ajudando open source, botando open source porque elas são boazinhas, olha pelo bem da humanidade, não gente, é porque é o jeito de eu ganhar mais dinheiro, então é por isso que tem dinheiro envolvido. Estão surfando a onda, né? Uhum. Com certeza. Acho que eles não fazem nada por acaso, né? no final do dia eles precisam gerar seus bilhões ali de valuation. Não, e é assim, é que a gente tem uma visão muito romântica também, do metropia source, etc e tal. Gente, todo mundo tem que ganhar dinheiro para pagar as contas no final do mês. isso aí, então eu tinha essa visão romântica, não, pequeno bem, etc e tal. Não, gente, tem que pagar as contas, não tem nada errado em você querer pagar as contas no final do mês, então, eu acho que a gente pode tentar chegar num comum acordo de algo que pode pagar as contas e que possa ser benéfico para a sociedade, para o sistema etc e tal, mas sempre tem essa balança e é claro, ser uma empresa, principalmente a empresa pública, se a sua ação não sobe na bolsa, o CEO vai ser destituído, o pessoal vai mexer as cadeiras, o negócio é fazer o dinheiro rodar, então é importante tentar colocar esse equilíbrio, mas de novo, não tem nada errado em pagar as contas. Eu falei pagar as contas porque eu era, eu costumava falar na Chita, em relação a esse negócio, porque tem que fazer pelo amor, o software, etc e tal, não, hoje eu acho que tem que colocar dinheiro aqui em casa, tem que colocar comida no prato, etc e tal, e eu falei que eu também parei, Sebastião, eu também falei, parei de falar Chita, depois você conhece lá, depois de conversar com os amigos lá, muçulmanos, etc e tal, eu percebi que tanto Chita e Sunita tem fundamentalismo dos dois lados, a diferença que no Brasil a gente só ouve as coisas que os Chitas fazem, mas tem gente fazendo cagada ali dos dois lados, então não dá para falar Chita ou Sunita, tem um monte fundamentalista em tudo quanto é time. É, eu tenho uma amiga que ela é israelita, e ela é de Israel, e aí ela me ouviu uma vez falando isso, e falou assim, mas por que Chita? Por que eles? Por que não os outros? E não sei o que, ela me falou, cara, tem até pior do que eles, sabe, por que é só eles, né? Mas eu entendo, quando a gente é mais novo no Brasil, as notícias que apareciam no Jornal Nacional, né? Não, porque os Chitas fizeram isso, aí ela está lá com o Meini, não sei o que lá, tal, 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 assim, depois você conversa com o pessoal de lá, e fala assim, não, peraí, tem dos dois lados, viu? Sim. E aí, gente? Eu ia comentar uma coisa, vamos fazer um último comentário antes de, analisar, é, dá até para entrelaçar aí os assuntos que a gente estava falando, sobre pagar boleto e, como pode dizer, e a preocupação que nós temos de, ó, o Elton, ele caiu, você vai querer voltar, Elton? Acho que ele caiu. Deixa eu ver se ele me chamou aqui, peraí. Ele falou sim. Agora não sei se é, caiu ou sim, quer voltar. Eu vejo que, é, o pagar o boleto, como roubar nossos dados, parece que não está ligado, mas está ligado, na minha visão. Por quê? Porque, antes da gente querer brigar por uma lei que está entrando agora no Brasil, a gente tem que pagar os boletos, então existem preocupações maiores. Quando o Elton falou, essa preocupação, está lá embaixo na lista, tá? Por quê? Porque eles estão brigando diariamente para conseguir pagar os boletos, depois eles vão pensar em brigar por uma lei que estão roubando e que ele conversa no WhatsApp, sabe? A gente tem outras prioridades aqui que países de primeiro mundo não tenham tanto porque eles não têm dificuldade para pagar os boletos. Então, eles, não que falte coisa para se preocupar, mas eles têm mais tempo para se preocupar com outras coisas que não as dificuldades que o brasileiro normalmente tem, né? É que tem que virar uma preocupação comum, né? É que nem, esses dias eu estava vendo uma palestra sobre segurança psicológica e ela estava dando um exemplo de que em África do Sul, eles têm uma área lá que tem um problema de ficar sem água, né? E aí, estava rolando uma seca, uma seca, e a galera estava regando as plantas e usando a água para a roda, né? E todo mundo falando, ah, mas regar a planta aqui não vai acabar a água, né? Tipo, não é um problema atual agora, não é um problema que vai me impedir agora, né? Até um dia, o governo declarou um dia de zero água, porque, tipo assim, eles estavam chegando, né? Então, só ali, quando virou um problema comum para todas as pessoas, né? Que as pessoas começaram a ter, elas foram meio que forçadas, né? Porque era um problema já, para todo mundo. Não era um problema só para uma parte ou um problema que poderia acontecer, né? Eu acho que, falando sobre as empresas usando open source e usando nossos dados, é aquilo que vocês falaram, tipo, o maior inimigo do ser humano é os boletos, né? Então, acho que eu não vejo nada de errado nas empresas usarem nossos dados desde que a gente saiba o que está sendo feito. Eu acho que o que me deixa mais estressado é a falta de transparência, assim, por falta de por que que eu estou, como é que os meus dados estão sendo usados e como é que esse software que eu estou usando de graça, tipo, eu nunca tinha parado para pensar que o VS Code usava a minha telemetria, até o Yanaga comentar isso, eu falei, putz, é verdade, eu nunca perigo para pensar nisso, sabe? Então, esse tipo de falta de transparência é que me incomoda mais do que qualquer outra coisa, sabe? Depois que eu tenho consciência do que está acontecendo, é uma escolha minha, beleza, eu vou mudar meus dados porque eu quero alguma coisa em troca, tipo, eu sei que a Alexa está usando meus dados, mas eu quero ter isso em troca, tipo, é uma opção minha, isso está errado, não está, assim como eu troquei ele, o e-mail, então, o que me incomoda mais é essa escolha, poder escolher claramente, né? Mas eles não perguntam, você aceita colaborar enviando informações, porque alguns sócios perguntam, né? Então, na Europa, na Europa, eu não sei se é lei, mas alguns softwares tem o que a gente chama de política de opt-in, você tem que optar por compartilhar a informação. No caso do VS Code, não tem, não tem nem opt-out, você é opt-in obrigatório, você só vai saber que tem telemetria se você olhar a licença, que ninguém lê, né? ou se você analisar o código-fonte do VS Code. Toda empresa adoraria ter telemetria dos produtos, a Red Hat também, a Red Hat tem, né? Quer porque quer colocar telemetria, porque a gente quer saber como que os usuários estão fazendo, porque a gente quer melhorar o produto, para saber isso, a gente quer saber, tem que saber como que os usuários usam. todos. O problema é que, como a gente está muito acomodado de open source, tem o pessoal da vigilância aqui que fica em cima. Então, nos poucos produtos que a gente tem telemetria, obrigatoriamente, a primeira coisa que aparece para você, você abre a tela e tem lá um botão, e por padrão, ele é out. Então, você quer compartilhar os dados com a Red Hat e o padrão é não. Então, a pessoa só dá um ok e acaba saindo. e também tem outro, o pessoal da engenharia também, como tem muito pessoal que é apaixonado por esse tema ali, o pessoal jamais ia deixar a gente colocar um código de telemetria que seria opt-in automático. Então, em muitos casos, nem deixa de colocar, mas quando tem, assim, o padrão, ou seja, o usuário geralmente nem vê, mas ele está fora da telemetria. Então, no caso do Kubernetes, a gente até tem um serviço de telemetria que ajuda muito o cliente, ajuda a gente a identificar quando tem problema, mas, assim, a grande maioria dos clientes não usa, porque você tem que ir lá e tem que habilitar a telemetria por padrão. Eu acho que, vamos colocar o Google, o Google ganha um monte de dinheiro com anúncio, tá? Então, ele não ganha dinheiro processando a nossa informação, ele ganha dinheiro vendendo anúncio e ele não precisa da nossa informação para vender anúncio. Então, dá para ter uma questão da gente poder usar um serviço e, né, sem que a gente tenha que nossos dados sejam os dados dessa forma, sem que eles sejam monitorados. E o problema não é só a gente estar dando os dados para o Google, o problema é que todo quanto é site da internet tem tracker do Google instalado. Então, uma coisa é você usar o Gmail porque você optou por usar o serviço de e-mail do Google. O problema é que eu não tenho como escolher não passar a informação para o Google se 100% ou 99% dos sites que eu usei na internet tem um tracker do Google e agora, né, vou colocar, deve ser 100% dos sites da internet ou tem um tracker do Google ou tem um tracker do Facebook e eu não tenho como fazer o opt-out dessa informação. Eles estão me rastreando ah, mas você pode criar um negócio anônimo. Bicho, o negócio, se você não tiver uma conta no Facebook, também está anônimo, mas eles estão te rastreando do mesmo jeito. É a sua informação, mesmo que seja anonimizada, está sendo utilizada por essas outras empresas e não tem como você sair, porque o que poderia ser bacana é você fazer um cadastro no Google, fazer um cadastro no Facebook e falar, eu não quero que a minha informação seja coletada e ponto. E nada sair da sua máquina. Acho que isso seria algo razoável, mas hoje a gente não tem essa informação. E como é que a gente pode resolver o problema? Fazendo barulho. Assim como a gente fez barulho com o software livre lá na década de 90 e levou quase 30 anos para a gente poder chegar na situação que tem hoje, se a gente não tiver gente incomodada com isso hoje, essa situação não vai mudar daqui a 15, 20 anos. concordo contigo. Acho que sobre essa questão de fazer dinheiro, ter que abrir mão de uma coisa pela outra, ou uso open source ou não faço dinheiro ou tem que fazer essa escolha. A Red Hat é o maior exemplo de que isso é possível, fazer dinheiro com open source e tendo... eu não sei, mas pelo que você fala, mantendo as suas crenças, mantendo porque as pessoas que trabalham na Red Hat são as pessoas que mantêm essas crenças. Se todas elas saírem, provavelmente eu não teria mais crenças, que são as crenças que provavelmente você trabalha lá por causa delas também. Eu te garanto que se dependesse do pessoal de vendas, esse negócio de open source tinha caído faz tempo. Mas isso sobrevive por causa do pessoal de engenharia. Não duvido. Mas aí também tem empresas pequenas como a Tadar, por exemplo, ou várias empresas pequenas que se beneficiam do mercado open source. Acho que o open source gerou bastante empresas pequenas ou médias que conseguiram criar trabalho e conseguiram gerar dinheiro e enfim, pagar boletos e tudo mais, pagar salários e tudo mais. Muito graças a software que é open source e criado por empresas grandes às vezes. Então, acho que é mais um exemplo aí também. Que é possível totalmente. Não tem porquê não. Hoje em dia é muito mais do que viável. Antigamente era meio mal visto e tal. era meio não é mas a Microsoft não faz e eles são bilionários então não deve ser o caminho certo mas hoje se provou o contrário. É, são não são coisas assim ortogonais ou vai para um lado ou vai para o outro. Você pode open source eu acredito muito em open source como modelo de desenvolvimento gosto da cultura acho que a melhor forma de se desenvolver software é como open source e tem uma coisa completamente separada que é o modelo econômico. e eu sei que no caso da Red Hat a gente tem o tem o viés de sobrevivência né ah tem a Red Hat que faz tal mas quantas e quantas outras empresas não morreram pelo caminho tentando fazer open source mas não é só open source né empresas de código fechado quantas e quantas empresas de software não morreram né durante toda essa evolução então tem esse não é fácil porque o mercado de software não é fácil mas eu vender software open source não é fácil porque a maioria das pessoas também não entende direito né como é que funciona o modelo econômico e eu espero que chegue um dia que o fato de você fazer open source ou não fazer open source não vai impactar no sucesso econômico da empresa hoje eu acho que ainda é um hoje eu acho que ainda pesa de modo negativo mas eu espero que mude pra frente daqui a anos isso não faça mais diferença eu vejo às vezes empresas que a gente já teve clientes por exemplo que a gente ajudou a remover uma plataforma Oracle e colocar uma plataforma open source e parar de pagar licenças absurdas e tudo mais mas é como que se desvaloriza automaticamente é como que é como que quando você está trocando open source por uma coisa que é paga e proprietária e tudo mais que tem uma super empresa por trás e você troca por uma coisa open source aberta que tem uma comunidade meio comunista e tal aquele olhar assim é como que perde valor e eu acho que é bem isso hoje ainda tem essa percepção mesmo que termine sendo mais barato economicamente seja melhor e tudo para a própria empresa mas ainda se tem essa visão de que quanto de que se eles puderem eles continuariam pagando lá aquele software proprietário e tudo mais aqui é percepção de valor software open source geralmente quando você vende software open source você vende porque é mais barato e não porque tem um valor agregado maior então não tem a ver com quanto realmente vale o código mas com a percepção de valor de quem está pagando então você paga mais deve ser melhor é aumentado mais deveria ser ou não depende do que está no contrato mas a gente imagina geralmente se é mais caro deve ser melhor mas sei lá complicado pessoal passou o horário então quem quiser sair fica à vontade tá não tem nada marcado não eu vou jantar já estou olhando o horário aqui está começando a dar fome eu tenho que dar atenção para minha filha daqui a pouco botar fogo na casa desculpa para a gente poder fechar o painel aqui também porque eu estou vendo estou vendo que o meu meu filho saiu para comer sorvete e está me chamando aqui que está derretendo mais cedo uma hora uma hora um pouco mais cedo hoje eu estou uma hora para trás mas hoje é duas horas da manhã termina o horário de verão eu vou estar duas horas para trás entendi bom quero agradecer então a presença de vocês mas todo mundo que participou hoje que vai ficar gravado então muito obrigado pessoal por ter participado me ajudado a fazer esse evento acontecer que resolvi abraçar a causa e foi por causa de pessoas iguais a você que aceitaram que me incentivaram a ir até o fim fazer isso acontecer apesar de não ter tido um público muito grande foi um ótimo papo isso vai ficar salvo vai estar na web então vai poder ajudar por muito tempo as pessoas assistirem e vai fazer diferença já fez com certeza até para os que estavam assistindo aqui agora então obrigado de coração aí muito bom conversar com vocês revê-los espero que não demore muito para ter uma próxima parabéns pessoal por conversar com vocês parabéns parabéns pelo evento foi bem massa foi um exército de um homem só fazendo é tenso oito horas de live parabéns muito bom que venham outros você comentou alguma coisa nada não quer falar parabéns e obrigado foi um prazer enorme poder bater um papo com você Guilherme com o Elton com o Sebas foi uma discussão aqui de altíssimo nível fica aí eu aprendi bastante espero que o pessoal que esteja se sentindo em casa também possa ter oportunidade de ter aprendido e compartilhado um pouquinho do tempo com a gente com certeza eu aprendi bastante também espero que tenha contribuído tem online? tem sete pessoas online tem mais pessoas online agora do que quando a gente estava começando o papo estava bom mesmo então tá galera um abraço aí para vocês boa noite até mais bom sorvete aí um pouco um pouco até mais abraço abraço obrigado falou fui o que foi o que foi o que foi Estão mais ainda? Nem se conectar eu estou conseguindo. É isso mesmo, Brasil? Um abraço, Rogel. Valeu, Fidal. Nem saí eu estou conseguindo. Não já se viu o que aconteceu com a minha vida aqui. Falou, vou fechar forçado. Tchau. 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 Tchau.